Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui do nosso passeio de fim de semana com os motociclistas viajantes de escada E agora entrou no grupo mais uma moto, uma Tenerife 250 As demais são duas VESC 650 O NC 750 Uma CB300 E a 500X aqui do... E aí turma, laranja mecânica Olha aí a CB300 Olha aqui, a moto do Pedro, ele tem um acessório aqui, que é o carregador para celular Aí ele já tem a fonte embutida, né? É só ligar o botãozinho ali vermelho E você já tem a tomadinha USB ali pronta Aí você nem precisa usar aquele carregador veicular externo Aí no caso desse modelo aqui Ele é ligado direto na bateria, né? Não é no pós-chave Aí quando você desligar a moto, lembre-se de desligar o botãozinho ali Ele fica com LED azul aceso para lembrar Anteninha nova aqui, ó Tô inaugurando Primeiro a usar Aprovada, viu Pedro? E na cor da moto Confortável, viu? A moto é confortável Vamos empurrar aqui a CB300 Eu tava lento ali, mas esperando ele avançar, né? Aí ele acabou me esperando Motociclismo Cara, sempre fiquei esperando Tá vendo aí, ó Andei um pouquinho, andou também Então aí, show de bola Olha aqui, o Tony e a Maristela na VES650 Com suporte de Japão, com proteção ali, tudo mais Show! Tem um apoio de pé Limite de município, Amaragi e Ribeirão É um desnível simplesinho aqui na pista Aqui temos o restante do Bond Tenerê 250 NC750 ali, ó Com para-barro Protetor E ali na frente Numa VES650 Jackson Vulgo o Jackinho Também com ali, ó Protetor Apoio de pé O Jack tá puxando o Bond Olha aí Tem um suporte celular Ele fez um monte de alteração aí na moto Colocou um monte de acessórios Vou reduzir aqui pro Bond passar Vou reduzir aqui pro Bond passar Olha aí Olha aí A VES650 Novíssima Essa já é a segunda VES650 De Tony aí Ele entregou a dele e pegou a nova Um desnível aqui Tem muito cuidado né, que as vezes o desnível é maior do que você imagina Estamos passando aqui na cidade de Ribeirão Pernambuco As paisagens aí do Canavial e do relevo da Mata Sul Aí você pode ver aí a parte urbana de Ribeirão Salve para o Silvano O Silvano tem uma Versys X300 Viajante aí, gosta de viajar E aí E aí E aí E aí Aqui também é a terra de Jaquinho A usina está produzindo ali E aí E aí E aí E aí E aí Vários amigos aqui em Ribeirão Não vou citar mais nomes porque senão vou acabar esquecendo aí E aí vai ser complicado É Eu não tinha passado aqui e visto essa produzina trabalhando É a primeira vez E aí E aí Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí